É a parte da foto Ih, ele não deu o tempo Que bola, velho Vou ver a curva lá atrás Olha ali Velho Meu Eu não sei, isso é muito legal Eles chegaram lá, filho Deu tempo? Deu tempo? Deu tempo? Viu, só pega ali Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL